Vamos ver a denúncia agora, exclusiva aqui do nosso Balanço Geral Maringá. Aqui você vê a reportagem completa. E eu quero dar um alô para os diretores da empresa que estão fazendo essa sujeira, que nós entramos em contato com eles hoje, eles falaram assim, o quê? Eles querem ver se é lá na empresa deles mesmo que isso está acontecendo. Quem está denunciando é o vizinho de vocês, viu? E nós não temos medo não, e nós estamos aqui para defender o povo, e para defender o meio ambiente, que eu acredito que o meio ambiente aí não está sendo respeitado não. Vamos ver a denúncia? Alô Maringá, você assista a reportagem e depois eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp. Vem comigo, Fábio Guilhem, que não tem medo também de ninguém e está firme nas denúncias, coloca a reportagem no ar. Vocês estão vendo essa filmagem que está fazendo? Isso daqui é tudo lixo, tudo coisa que sai de lado desse figurino. A gravação feita por um telespectador nos trouxe até esse cenário de filme de terror. Dejetos de um abatedouro são lançados a céu aberto e sem proteção nenhuma ao solo. Esse material escuro, que parece lama, está cheio de restos de animais. O seu Laércio é quem fez o vídeo. Gente com dor de cabeça, com febre, com mal-estar todos os dias desse jeito, e ninguém toma providência. Eu gostaria que o meio ambiente viesse aqui e examinasse a gravidade desse problema aqui. O local é de difícil acesso. Nossa equipe teve que passar por todo esse matagal para conseguir chegar nessa espécie de represa. E foi justamente o mau cheiro que atraiu os moradores, que não aguentam mais essa situação. Eles vieram caminhando pelo meio do mato e encontraram essa espécie de represa. Ainda bem que a televisão ainda não transmite o mau cheiro, porque, gente, é insuportável estar dentro do nariz. E a quantidade de moscas é impressionante. O morador jogou algumas pedras para mostrar para a gente a profundidade. Tem 4 metros de profundidade e 200 metros de extensão. Joga de novo essa alta pedra para a gente ver lá. Olha lá, é mole, né? É mole, é uma lama, é tudo resíduo, tudo quanto é tranqueira que sobra de figurífico, estão jogando nesse local aqui. Há poucos metros dali descobrimos que existe outro depósito desse. Um local de difícil acesso também. Ó, gente, o lugar aqui é bem de difícil acesso mesmo. Quando eu falo para vocês que é complicado, olha só a dificuldade que a gente tem para conseguir chegar nesse ponto e mostrar a denúncia para vocês. E encontramos mais resíduos. É difícil ficar muito tempo nesse local. Dói a cabeça e arde o nariz. O material parece estar fermentando. O dono de uma propriedade vizinha está com medo de mostrar o rosto. Mas nos contou que ele e a família estão doentes. Porque ontem nós fomos no médico e não tem jeito. É dia e noite, é 24 horas com esse cheiro ruim aí, ó. Receber visitas já não é possível mais. Ninguém suporta. Até mesmo os peixes de um rio que passa perto e os animais da região desapareceram. Antigamente tinha peixe, tinha bagna, ambaria, tinha todo tipo de peixe. Hoje não tem mais nada, nem inseto não tem mais. Eles estão tão poluídos que a água. Antigamente tinha bastante bichinho aqui, hoje não tem mais nada. Então vai acabar mais ainda o que estão fazendo aqui. Vai acabar até com a natureza que está aqui, ó. Os dejetos seriam deste abatedouro de frangos. Nossa produção está tentando falar com o grupo. A prefeitura de Maringá diz que a empresa tem autorização do IAPI para descartar esses resíduos no local. O caso será levado também para autoridades ambientais. Porque os moradores não aguentam mais. E a gente fala e ninguém toma providência. Os moradores daqui de todas essas chacras já não aguentam mais. Fala com um, fala com o outro, ninguém resolve. Quase que dentro de Maringá, um negócio desse daqui, uma firma desse tamanho não pode fazer um tratamento desse especial, não pode trabalhar. A denúncia é gravíssima. A denúncia desse morador é gravíssima. A família dele está ficando doente. Hoje, você imagina sentindo esse fedor dia, noite e madrugada. As lagoas estão aí. A gente entrou em contato com a empresa. A empresa por telefone disse que não ia se pronunciar porque eles querem ver se isso é mesmo lá, próximo da empresa deles. Tá bom? Então, agora a denúncia está feita. Nosso repórter, Fábio, que ele foi lá. Entrou no meio do mato. Viu um monte de pé de galinha que você joga também lá, de dejetos, no meio da lagoa. Tá bom? Beleza? E a denúncia é essa. Eu vou ler a nota de retorno da prefeitura, que vocês que estão me assistindo vão ficar surpresos. Tá bom? Vocês vão ficar surpresos. Mas depois eu quero ouvir o povo. Porque aqui no meu programa, quem fala é o povo. Nós entramos em contato com a prefeitura de Maringá. Eles disseram que o IAP permitiu o descarte nesse local que você viu. Isso é o que a prefeitura de Maringá falou. Eu vou ler de novo, hein? A prefeitura de Maringá diz que o IAP permitiu o descarte neste local. A indústria tem autorização... Isso. A indústria tem autorização para descartar esses objetos que vocês viram neste local. Nós entramos em contato e a indústria tem autorização. Tentamos falar também com o pessoal do IAP, porque a denúncia é muito grave, né? Mas até agora não tivemos retorno por parte do IAP aqui da região de Maringá.